Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Haddon Clark. Nascido em 31 de julho de 1952 em Troy, Nova York, Haddon Irving Clark é o segundo de quatro filhos de Haddon Clark, o seu pai, um homem rico que tinha estudado administração e ainda tinha doutorado em química, profissão na qual foi inventor de um tipo de plástico, um polímero e ainda um carpete anti-chamas. Ele é veterano da Guerra da Coreia e engenheiro de uma empresa de combustíveis. E a sua esposa, Flávia Clark, era dona de casa. Ela, junto com seu marido, apesar de manterem uma vida confortável financeiramente para os filhos, em uma casa grande, estilo colonial, de dois andares, em meio a vários hectares de floresta, eram pais alcoólatras e abusivos, física e psicologicamente. Em meio a alegria de morar em uma ótima vizinhança, numa casa confortável, haviam espancamentos cometidos pelo pai, tanto nos filhos quanto na esposa, além de momentos em que quando estava bêbado, o senhor Haddon, o pai, chamava o filho de retardado. Fato que ele se lembra desde a sua mais tenra infância, ainda havia o fato de que quando ele nasceu, a sua mãe na verdade queria uma menina e passou então a vestir o garoto com roupas femininas e ainda o chamava de Christine. O garoto então se sentia confuso, não entendendo o que estava acontecendo, mas aceitava o que a mãe impunha. Esse fato de ele se vestir de menina só cessou quando a irmã dele, mais nova, nasceu. Haddon teve dificuldades de aprendizagem e foi enviado então para uma escola especial na vizinhança, em Somerville. De acordo com testemunhas que estudaram com ele, ele tinha grandes dificuldades de fala e um temperamento explosivo. Quando ele ficava com raiva, ele não conseguia se controlar. Se algo não acontecesse do jeito dele, qualquer brincadeira não fosse como ele queria que fosse, ele ficava muito nervoso e todas as crianças iam embora e esperavam que ele se acalmasse. No entanto, na vizinhança, ele tinha outro comportamento. Vizinhos disseram que ele sempre foi uma criança mansa, travessa às vezes, mas nunca foi visto como uma criança problemática. Esse problema de fala provavelmente era o que provocava os insultos do seu pai quando o chamava de retardado. E essa é toda a informação mais detalhada que se encontra sobre a sua infância. Tanto o Harren quanto os seus irmãos e irmã acabaram crescendo com problemas devido a esses abusos dos pais. Além dos espancamentos, ainda os viam consumindo álcool e drogas. O que acabou deixando nas crianças sequelas irreparáveis no comportamento. Quando eles cresceram, por exemplo, o Bradfield Clark, que era o irmão mais velho do Harren, na adolescência ele se tornou um buller, se envolvia em brigas na escola, já chegou a ser acusado de tentar afogar um outro adolescente num rio próximo de casa. E mais tarde, esse mesmo irmão foi preso após matar uma colega de trabalho, uma moça chamada Trish Mack, pela qual ele era apaixonado, porém mesmo mantendo a amizade desse amor não recíproco, porque a moça não cedia às investidas do rapaz, em uma determinada noite em que ele a convidou para um jantar na sua casa, durante essa noite ele a assassinou batendo um bloco de concreto na sua cabeça, em seguida ele a estrangulou até a morte, depois disso ele a cortou em várias partes, as quais algumas ele cozinhou e comeu, outras ele guardou em sacos plásticos e os guardou no porta-malas do seu carro, após cometer esse crime ele ainda atentou contra sua própria vida, sem sucesso, e foi parar em um hospital onde ele confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. O Geoff Clark, que era o irmão mais novo, ele teve outros problemas, Depois de se formar em microbiologia, ele se casou com sua namorada de infância, uma moça chamada Marcia, eles foram morar em Washington, em uma casa tranquila, onde eles tiveram três filhos, parecia que a vida dele correria tudo bem, porém mais tarde uma ação de divórcio foi movida por parte da Marcia, que acusou o Geoff de abusar fisicamente dela duas vezes. Mas ele foi condenado por uma das acusações apenas, recebendo uma pena suspensa, que é como se fosse uma liberdade condicional, que se a pessoa não infringe nenhuma regra, ela não precisa ir para a cadeia. Já a irmã do Haren, a Alison, apesar de não se envolver com crimes durante a adolescência, ela fugiu de casa, cortando qualquer tipo de relação com seus familiares durante anos, e quando adulta, chegou a afirmar que nunca teve família e queria denunciar os pais por maus tratos. Voltando ao Haren, a Flávia, a mãe dele, a princípio dizia que o comportamento estranho e atrasado do seu filho com relação às outras crianças se dava devido a um parto mal feito, que teria afetado o seu cérebro. Ela chegou inclusive a pensar que ele tinha paralisia cerebral e procurou tratamento para isso, mas nada sobre isso foi diagnosticado. Ao mesmo tempo, o menino era muito bom e demonstrava grande inteligência jogando xadrez, um jogo que exige raciocínio e concentração. Por outro lado, quando ele era criticado ou menosprezado em público por outra criança, ele a atacava fisicamente como se fosse um animal raivoso. O único lugar onde ele sentiu um grau de normalidade na sua infância foi na casa do seu avô, onde ninguém o chamava de retardado. A sua mãe queria que ele tivesse uma profissão e então, conforme ele cresceu, ela o matriculou na Culinary Institute of America, que é uma prestigiada escola de culinária, onde ele surpreendentemente demonstrou um verdadeiro talento para cozinhar e esculpir esculturas de gelo, além de outros alimentos, ao mesmo tempo em que já foi pego nessa escola urinando em tonéis de purê de batatas. De qualquer modo, ele conseguiu se formar em janeiro de 1974, e surpreendentemente, toda a família dele compareceu na sua formatura, nem ele mesmo esperava isso. No entanto, ao conseguir emprego nessa área, em grandes restaurantes da cidade, ele voltou a demonstrar um comportamento estranho, e era demitido quando descobria-se, por exemplo, que ele bebia sangue bovino que ele separava das carnes que eram servidas no local. Algumas vezes, ele ainda foi pego usando apenas lingerie e uma peruca feminina, enquanto fazia isso, bebia o sangue bovino. Nessa época, um crime foi descoberto em Princeton, e chamou bastante a atenção da mídia, e veio a se tornar um grande mistério durante anos. Uma adolescente chamada Sandra Lee, enquanto ela fazia uma caminhada pela areia na praia com seu cachorro, ela se deparou com uma mulher deitada de bruxos que parecia que estava ali tomando sol. Ao se aproximar, ela notou um forte cheiro estranho, mas achou que era devido a maré baixa, no entanto, o cachorro dela parecia que tinha farejado algo naquela moça deitada, e queria se aproximar de qualquer jeito. E foi aí que a menina percebeu que a moça na areia estava, na verdade, morta. Ela tinha cortes no pescoço, estava sem as mãos e sem o rosto. Após muito tempo sem sucesso em identificar esse corpo, a polícia passou a chamá-la de Senhora das Dunas. As autoridades tinham suspeitos desse caso, mas não a solução do crime, e jamais conseguiu identificar quem seria aquela mulher. De 74 a 82, o Haran teve emprego em 14 lugares diferentes. Desde restaurantes litorâneos a bufês, ele chegou a cozinhar em um dos restaurantes responsáveis inclusive pela alimentação de atletas nas Olimpíadas de 80, e trabalhou também cozinhando em um cruzeiro. Durante esse tempo, o seu avô morreu e a sua avó foi levada para um asilo. O seu pai havia se divorciado da Flávia, sua esposa. O Haran se alistou então na Marinha Americana, onde ele atuava mais uma vez como cozinheiro. Porém, ele foi descoberto por outros marinheiros por frequentemente vestir calcinhas por baixo do uniforme e ser pego algumas vezes somente de lingerie, o que o levou a ser alvo de bullying, onde ele sofreu espancamentos e uma vez chegou a ser trancado no refrigerador de carne por 3 horas. Mesmo transferido para outros navios, ele voltava a sofrer preconceito e apanhar de outros rapazes, certa vez a surra foi tão pesada que ele sofreu uma concussão e foi parar no hospital. E lá descobriram que a sua cabeça foi batida propositalmente contra o converse. Após alguns exames, um novo problema surgiu para o Haran. O médico que o tratou o diagnosticou com esquizofrenia paranoide, o dispensando assim do serviço militar. O Haran passou então a morar em quartos alugados, mas sem um emprego fixo e nem sempre ele podia pagar por esses quartos. Então ele cometia alguns pequenos furtos, incluindo nesses roubos, peças de roupas e outros artigos femininos. Ele chegou a ser preso por isso em 85, passando meses na cadeia. Quando ele saiu em liberdade condicional, ele procurou então o seu irmão Jof. Ele pediu abrigo até arrumar um local para morar, já que ele evitava ter muito contato com a sua mãe. O irmão dele permitiu que ele ficasse no seu porão, onde ele poderia montar ali um quarto para dormir. E assim foi feito. O próprio Jof já havia flagrado algumas vezes o irmão usando algumas peças de roupa feminina, que ele não sabia que eram peças roubadas, e já tinha visto até as perucas dele. Mas no entanto, ele não achava isso um problema, e ele entendia que era só algo que o Haran talvez ainda não tivesse coragem para contar. E ficou por isso mesmo. Porém, durante a sua estadia por lá, ao passar os dias, o Haran parecia cada vez mais perturbado mentalmente, chegando ao ponto de que um dia ele foi pego se masturbando na frente da sua sobrinha, a Elisa de 6 anos, e dos irmãos mais novos dela. Nessa ocasião, a Elisa o chamou de retardado, e isso causou um ódio profundo nele. Ele mesmo afirma que teve ali vontade de matar a Elisa, mas não o fez porque o Jof tinha lhe dado abrigo sem questionar nada na sua vida. Porém, quando o pai da menina soube, obviamente, ele disse para que o Haran fosse embora imediatamente ou ele o mataria. O Haran teve que deixar a casa e alugar um quarto para dormir por alguns dias, mesmo assim, o Jof ainda permitiu que ele voltasse em outra ocasião, quando a casa estivesse vazia, para que ele buscasse então as suas coisas, mas não queria o encontrar lá de maneira alguma. E assim foi feito. Nesse dia de buscar as coisas, 31 de maio de 86, sozinho na casa, o Haran guardava suas coisas na sua mala, quando alguém bateu a porta. Ele atendeu e era Michelle Dorr, uma menina da vizinhança, ela tinha 6 anos e era amiga da Elisa. Ao perguntar pela amiga, o Haran, ao invés de dizer que a menina não estava em casa, disse para Michelle entrar e ainda falou que a Elisa estava em um dos quartos. Quando a menina chamava pela amiga no andar de cima, o Haran a surpreendeu e matou a menina com facadas. Em seguida, ele cometeu necrofilia, colocou então o corpo em uma mochila e deixou em seu carro. Voltou na casa, limpou todo o sangue e foi para o trabalho como se nada tivesse acontecido, já que ele tinha conseguido esse emprego recentemente e não queria chegar atrasado para não levantar suspeita. Depois do trabalho, antes de se desfazer do corpo, ele fez um corte em sua mão para poder passar no hospital para talvez criar um álibi. Em seguida, ele dirigiu por mais 20 quilômetros, parou num bosque onde ele cavou uma cova e antes de enterrar o corpo, ainda canibalizou algumas partes. Naquela tarde, a menina estava com seu pai, Carl, em casa, que foi o primeiro a perceber o seu desaparecimento, ele procurou na vizinhança e não a encontrou. Ao registrar o seu desaparecimento na polícia, o Carl acabou, apesar de ser pai, se tornando o suspeito de ter desaparecido com a própria filha. Isso porque a polícia descobriu que ele estava em processo de divórcio em atrito com Dorothy, que era a esposa dele, após várias ocasiões onde ele a agrediu fisicamente. Eles estavam brigando muito durante esse processo de separação e em várias discussões ele afirmava que não pagaria pensão após a separação e levaria a filha com ele, mesmo que ele precisasse sequestrá-la. Ainda houve o fato de que a menina tinha saído de casa por volta do meio-dia, porém o Carl só foi atrás dela depois das duas da tarde. Então ele ficou receoso de dizer para a polícia que demorou duas horas para sentir a falta da filha e acabou falando que na verdade ela sumiu por volta das duas e dez. Mesmo ainda achando que o próprio pai tinha feito algo com a menina, a polícia investigou a vizinhança e soube que o Hadden era conhecido por ser o esquisito que morava no bairro. Ele foi levado para prestar depoimento, policiais dizem que ele chegou a passar mal durante o depoimento e vomitar de nervoso e dizer que algumas vezes ele sofria uma espécie de blackout por alguns momentos aos quais, quando retornava a si, ele não se lembrava do que fez. Tudo isso era muito suspeito, porém, como o pai da menina falou que ela tinha sumido por volta das duas e nesse horário o Hadden estava no trabalho e teve como provar isso, a polícia não tinha como torná-lo um suspeito do caso e ele foi liberado. O pai da menina durante anos foi considerado culpado, ele passou por tantos depoimentos traumáticos, cada vez sendo mais pressionado, que ele acabou literalmente perdendo a sua sanidade e teve que ser internado em um hospital psiquiátrico, onde chegou a confessar para um psiquiatra que ele tinha feito algo contra a própria filha, passando três localidades onde ele supostamente a teria enterrado. Mas, obviamente, a polícia não achou nada nesses locais e mesmo ele sendo considerado suspeito, sem provas, a polícia não tinha como prendê-lo. E o caso Michel Dore ficou como não solucionado durante muitos anos. No mesmo ano em que tudo isso ocorreu, o pai do Hadden morreu. Algumas matérias dizem que ele tirou a sua própria vida enquanto estava na casa da filha. Outras matérias dizem que ele morreu, na verdade, de câncer. O que se sabe, com certeza, é que nessa época ele tinha acabado de reestabelecer contato com a própria filha. Depois de se mudar da casa do seu irmão, o Horen passou então a morar na sua caminhonete e sobrevivia de trabalhos temporários. Em 1988, a sua condição mental estava se deteriorando e ele voltou a ter problemas com a lei. Ele foi preso por cometer uma série de crimes, incluindo uma acusação de destruição maliciosa por esconder uma série de peixes podres num dos quartos do qual foi expulso. Esses peixes, obviamente, causaram mau cheiro no local, impedindo que o dono alugasse para outra pessoa. Houve a ocasião ainda em que ele matou dois gatos e deixou um na entrada do local e outro dentro da geladeira da pensão. Fora outras coisas consideradas vandalismo. Denunciado, devido a isso, ele foi colocado em liberdade condicional supervisionada de um ano e ordenado a fazer um tratamento psiquiátrico. Nessa época também ele visitou a sua mãe, que agora morava em Hold Island, e durante a sua estadia lá, ele começou a roubar itens da casa dela. Ela descobriu, eles tiveram uma briga e o Horen a derrubou no chão, começou a chutá-la e depois fugiu. Ela foi atrás dele e ele ainda tentou atropelá-la. No dia seguinte, ela o acusou de agressão e por esse crime ele foi condenado à liberdade condicional supervisionada de mais um ano e com ordem de passar por aconselhamento com o psicólogo. Durante o seu tratamento psiquiátrico, ele aparecia no hospital e depois de ficar alguns dias e tomar algumas doses de haloperidol, que é um remédio para controle de agitação, agressividade, estados maníacos e psicose, entre outras coisas, ele fugia para o acampamento no qual ele tinha montado na floresta e passava ali as suas noites. O diagnóstico de um médico dele dizia, o seu estado mental é uma psicose, ele afirma que pássaros e esquilos falam com ele, ele faz em companhia. Às vezes ele fica depressivo com explosões intermitentes de raiva e agitação. Ele é um perigo potencial para si mesmo, por meio de mau julgamento e comportamento autodestrutivo. O próprio Haren chegou a dizer em uma das consultas, abre aspas, eu acho que eu tenho uma personalidade dividida, não gosto de magoar as pessoas, mas faço coisas das quais não tenho consciência. Um mês depois dessas situações, o Haren passou a frequentar igrejas, mas não porque ele se sentia culpado ou procurava algum direcionamento religioso na sua vida, mas sim porque lá ele via vítimas fáceis, ele aproveitava os cultos para roubar os fiéis, mais especificamente mulheres, levando suas bolsas e casacos sem que elas percebessem. Ele ia até lá vestido como uma mulher, usando inclusive peruca, em uma das ocasiões, após um dos roubos, ele teve um problema com seu carro em uma estrada e parou para tentar consertar. O que ele não esperava é que policiais passariam por ali, em seguida, e ofereceriam ajuda a ele. E nesse momento ele demonstrou um grande nervosismo, coisa que os policiais estranharam e decidiram fazer uma verificação no seu carro. Quando o porta-malas foi aberto, haviam ali vários casacos, bolsas, vestidos, perucas, e Haren foi questionado por que ele tinha tudo aquilo ali no carro dele. Ele então respondeu que os itens eram dele e que ele era uma mulher. Os policiais souberam das queixas de roubo na região e o prenderam. Observando que o Haren estava em liberdade condicional por apenas um mês, estava passando por tratamento psiquiátrico, ordenado pela justiça e ainda aconselhamento psicológico por ter batido na mãe, o oficial que cuidava do caso dele pediu ao tribunal para prender o Haren e hospitalizá-lo, o descrevendo como mentalmente instável e uma possível ameaça à segurança da comunidade. Mas esse policial não foi ouvido. O Haren acabou cumprindo 45 dias num centro de detenção onde ele estava ali só esperando o seu julgamento pelas acusações de roubo e foi libertado depois condenado a 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Quando foi no início de 1992, ele voltou a ser um sem-teto e vivia às custas de uma entidade religiosa de Bethesda, em Maryland. Lá, ele conheceu uma mulher chamada Penny Hogtelling. Ela era uma psicoterapeuta divorciada que morava sozinha enquanto sua filha estudava em Harvard. A Penny precisava de um jardineiro e aceitou apagar o Haren pelos seus serviços sem imaginar o seu passado criminoso e os seus problemas mentais. Com o passar dos dias, ele se provou ser um bom jardineiro e acabou ganhando a confiança da mulher que o deixava inclusive como uma chave reserva da casa para que ele pudesse entrar, ir ao banheiro, comer alguma coisa na cozinha quando ele quisesse, tomasse um café, essas coisas. É dito que ela o tratava tão bem como se tratava um filho que ele realmente passou a se sentir um filho dela. Em determinado dia, um colar de pérolas dela sumiu, mas ela não tinha certeza onde tinha colocado e não acusou o Haren de roubo. Conforme o tempo passou, ela percebia que calcinhas e sutiãs dela também sumiam. Mas para algumas mulheres isso pode acontecer, elas podem achar normal que alguma peça íntima acabe sumindo. Posteriormente, sumiram algumas ferramentas de jardinagem e quando ela comentou com ele sobre isso, ele gritou com ela dizendo que era um absurdo ela sugerir que ele tinha roubado as suas próprias ferramentas de trabalho. Ela acabou se sentindo culpada de ter desconfiado dele e ficou por isso mesmo. Quando foi no meio do ano, a filha da Penny, a Laura, voltou de Harvard para casa para morar com a mãe e o Haren passou a ter ciúmes da relação das duas porque na cabeça dele ele já tinha criado a ilusão de que já era parte da casa e que ele seria o filho dela e não teria espaço para mais ninguém ali. Sendo assim, dias depois, em uma determinada data em que a Penny viajou para um seminário, o Haren, completamente vestido de mulher, invadiu o quarto da Laura enquanto ela dormia e a acordou sobre a mira de uma arma dizendo por que você está na minha cama? A Laura não soube o que responder, ela não estava entendendo nada, para ela isso não fazia sentido e ele ainda dizia por que você está vestindo as minhas roupas? Fala que eu sou a Laura, completamente transtornado. Depois disso, ele a fez tomar um banho, a deitou de bruxos na cama e a amarrou, cobrindo também o seu rosto com fita adesiva. Só que ele passou tanta fita no rosto dela que ele acabou a sufocando e ela morreu. Com ela morta, ele ainda cortou a fita com uma tesoura, com essa mesma tesoura, ele a apunhalou no pescoço e ainda cortou as suas orelhas para guardar os brincos. Ele então escondeu o corpo enrolado em um lençol em sua caminhonete, junto com outros objetos pessoais dela e as roupas de cama que estavam sujas de sangue. Depois, ele voltou para casa e dormiu na cama da menina já limpa, como se ele fosse a Laura. No dia seguinte, ainda vestido de mulher, ele saiu da casa logo cedo como se nada tivesse acontecido e dirigiu até o estacionamento de uma igreja onde ele tirou mais um cochilo dentro do carro com o corpo ao seu lado. Enquanto isso, o chefe do trabalho da Laura já procurava por ela porque não era comum que ela se atrasasse. Sendo assim, ele ligou para a casa dela, mas não houve atendimento, ele ligou então para o irmão dela, um rapaz chamado Warren que já não morava mais com a mãe, mas ele foi até a casa para procurá-la. De repente, enquanto o irmão estava lá, o Warren chegou novamente na casa, isso porque ele pretendia roubar mais itens da Penny. Quando o irmão da menina se aproximou do Warren, ele fugiu. O Warren achou estranho, mas falou com a Penny e a Penny disse que o Roden era realmente muito estranho, mas não tinha por que suspeitar dele, que ele tinha fugido, provavelmente, porque seria muito fácil suspeitarem de alguém em situação de rua como era a dele. Porém, os policiais que ajudavam na busca acharam de imediato que ele tinha sim algo a ver com o desaparecimento da Laura, ele era o único estranho na casa e tinha uma chave reserva, ainda mais depois de checarem seus antecedentes criminais. No dia seguinte, o Roden foi interrogado enquanto os policiais faziam uma busca perto de onde ele tinha passado a noite. Quando eles estenderam a área de busca, cães falejadores encontraram em meio a uma parte de floresta peças de roupas íntimas de Penny. Havia também sapatos femininos e uma fronha suja de sangue. Um exame determinou que era o sangue da Laura e na mesma fronha havia uma impressão digital que foi descoberta ser de Harden Clark. Diante de provas tão contundentes, embora não tivessem ainda localizado o corpo, o Harden, em depoimento, acabou confessando o assassinato e levou a polícia até onde ele havia enterrado o corpo da menina. Por esse crime, ele recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. Na cadeia, ele começou a se gabar para outros presos sobre crimes anteriores que ele tinha cometido, mas ele revoltou os presos depois de afirmar que tinha matado Michelle Dor, a menina de 6 anos. Os policiais souberam dessa confissão e conseguiram então no ano 2000 desvendar o crime contra a menina a qual ainda permanecia nessa época como um mistério e com o pai dela sendo acusado ao ponto de ficar literalmente louco depois de tanta pressão policial. Ainda na prisão, o Harden acabou confessando outros crimes a outro prisioneiro ao qual ele acreditava que era a reencarnação de Jesus Cristo. Ele revelou ter matado pelo menos mais umas 12 mulheres incluindo a Senhora das Dunas que ainda era um crime sem solução. No entanto, exceto essa última, quando o Harden indicou os lugares onde havia enterrado as suas vítimas, muitos dos terrenos já tinham se tornado locais com grandes construções como lojas, shoppings e não tinha como fazer nenhum tipo de escavação. A polícia chegou a achar um balde com mais de 200 itens femininos enterrada em uma área de propriedade que era do avô dele, mas nada além disso. Inclusive, o caso da Senhora das Dunas ainda há suspeita de que isso realmente foi ele, tendo em vista em que ele sofre de vários problemas mentais onde ele pode simplesmente querer colocar outros crimes que não cometeu como sendo da autoria dele para aumentar os seus números. Um fato curioso é que para poder indicar os locais onde haviam os corpos, o Harden só aceitou fazê-lo quando a polícia permitiu que ele se vestisse de mulher porque segundo o próprio Harden quem havia cometido os crimes não era ele e sim aquela mulher que ele se vestia. Pelo crime contra Michele ele recebeu mais 30 anos de prisão além de outras penas por roubos confessados. Ele continua preso no Instituto Correcional de Maryland. Quando perguntado por que ele matava, ele disse que achava que ao beber o sangue de todas as mulheres que ele matou, ele se tornaria uma. Ele ainda disse eu queria ser as mulheres e meninas que eu matei. Harden Irving Clark roubou, abusou, matou, canibalizou suas vítimas, mulheres e crianças. O canibal crossdresser como ele ficou conhecido é uma das pessoas com mentes diabólicas. Legenda por Sônia Ruberti e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti